Joguei Atlas Fallen e não era o jogo que eu estava imaginando. Desde o trailer de anúncio eu estava com um hype alto para esse título, mas acabei me decepcionando um pouco e nesse vídeo vou comentar um pouco com vocês do que achei da gameplay, história, mecânicas e já adianto que o primeiro trailer do jogo dá uma certa enganada, principalmente na qualidade gráfica, quando aparece alguns momentos de gameplay em game. Eu achava que seria um grande AAA, no final das contas, Atlas Fallen está mais para um AA, a começar pelo preço, já que ele não é vendido a 350 reais, valor dos jogos de nova geração. E por falar em Playstation 5, Xbox Series S e X, Atlas Fallen saiu apenas para esses consoles mais recentes, mas tenho certeza que com o mínimo esforço rodaria tranquilamente no Playstation 4 e também Xbox One e até mesmo, de certa forma, no Nintendo Switch. Isso porque a qualidade gráfica do jogo está longe de ser a ideal e tem um mundo com poucos detalhes, então não seria um problema rodar nos consoles da geração passada. Vou citar os problemas principais do jogo e depois eu falo dos pontos positivos, porque Atlas Fallen, de certa forma, até que é divertido, mas algumas decisões de level design tiram um pouco desse brilho. Já que citamos a qualidade gráfica, o jogo em alguns momentos é horroroso, já que tem muitas texturas de baixa qualidade, algumas ocasionadas por bugs, que de acordo com os desenvolvedores serão arrumados no patch de Day One. Outro ponto que me incomodou no jogo foram as expressões faciais dos NPCs e também do protagonista. Durante as conversas, me senti jogando Skyrim, jogo de 2011, todos os personagens parados e só movimentam a boca e os braços. A impressão que eu tive é que a Deck 13, estúdio que desenvolveu o jogo, tinha em mãos um projeto ambicioso e de alguma forma se perderam durante o desenvolvimento. E olha que eles já têm experiência no desenvolvimento de jogos. Lançaram The Search 1 e 2, que de certa forma fez até um sucesso entre os jogadores e seus likes. Outro ponto que me incomodou no jogo é os efeitos sonoros, ou melhor, falta deles. Para critérios de informação, eu estava jogando a versão com quase duas semanas antes do lançamento oficial e os desenvolvedores falaram que esse seria um bug arrumado durante o patch de Day One. Mas tenho que falar aqui da minha experiência e os efeitos de sons ficaram terríveis, tirando totalmente a imersão do jogo. Faltou aquelas músicas épicas, orquestradas enquanto a batalha está rolando, como a pegada de Will McCry. Na maioria das batalhas, o som é de apenas das espadas, dos golpes e também dos uivos dos monstros. Se tiverem esse erro com a versão de lançamento, comentem aí. Ainda em efeitos sonoros, temos que falar da dublagem. Ela não está em português, mas a dublagem em inglês está, de certa forma, com uma falta de alma, poucas expressões e tira um pouco a inerção do jogo. O que é uma pena, porque o mundo de Atlas Fallen é fenomenal. Além disso, as cutscenes da história é contada de forma de imagens quase estáticas e raramente vemos algumas cenas com animação em game, com um CGI bem feito. Até agora eu só falei dos pontos negativos. Acho que você já deve estar pensando que o Atlas Fallen é horrível, que não vale a pena, um flop. Mas não, pessoal. O jogo, de certa forma, é divertido no combate, já que ele é o cerne de tudo. Lembra bastante Monster Hunter e Darksiders. Esse é o principal ponto positivo de Atlas Fallen, um hack and slash bem feito, com uma variedade de golpes, movimentação e poderes, para serem usados em combate na terra ou até mesmo nos combates aéreos. O mapa está longe de ser gigante. Com alguns minutos, você sai de uma ponta a outra. Tem poucos locais interessantes para visitar. Com três horas de jogo, já tinha explorado praticamente toda a primeira área e sempre me perguntando durante o gameplay, não é possível que seja só isso. Essa primeira área deve ser de tutorial, igual o pomar branco de The Witcher 3. Você fica algumas horas na primeira região, para depois ter a liberdade de explorar os demais locais. E Atlas Fallen, de certa forma, é um pouco disso. Depois que consertamos a manopla, temos a possibilidade de liberar um novo mapa. Mas nada muito grande, uma região que serve como uma fortaleza no subterrâneo. Depois de passar mais algumas missões nessa nova região, somos levados para uma outra parte do jogo, com um mapa bem semelhante ao primeiro. É basicamente um jogo com quatro grandes áreas abertas, que dá para serem exploradas. Mas para migrar de uma área para outra, é preciso usar a viagem rápida. Além disso, os biomas do jogo também não são muito diversificados. Basicamente três. O principal, o clima desértico, algumas regiões com floresta e as raras regiões de cavernas. Por ser um action RPG, ao derrotar inimigos e concluir missões, iremos ganhar pó de essência, que servirá como uma espécie de moeda para aprimorar suas armas e pedras de essência também. Seu personagem não ganha XP, tudo irá girar em torno do nível da sua armadura. Elas são bem estilosas e possuem status e bônus diferentes. Essas armaduras são obtidas ao concluir missões, ou podem ser compradas em mercadores, que ficam em acampamentos. Elas podem também ser melhoradas para até três níveis. Por exemplo, ao receber uma armadura nível 5, você pode fazer o upgrade dela até o nível 8. Ou quando recebermos uma armadura nível 6, podemos fazer o upgrade até o nível 9. Basicamente, esse é o sistema de nível do seu personagem, que aumentam conforme você faz upgrades na armadura equipada. Como o jogo não é muito grande, esse sistema de nível até que faz sentido e dá uma diferenciada de outros jogos de RPG. E um dos pontos fortes de Atlas Fallen é a personalização, desde criar o seu próprio personagem, um sistema vasto de builds e atributos, e a personalização de cores e ornamentos da armadura, que inclusive conta com um sistema de transmog, que muda a aparência da sua armadura para qualquer outra, sem perder os status. Além das missões principais, que basicamente é a história do jogo, Atlas Fallen tem missões secundárias, tarefas e algumas atividades pelo mapa. Como ligar pontos diferentes para mostrar a localização de um baú, tem status para serem quebradas, que geram grande quantidade de pó de essência, além de algumas regiões com grandes estruturas e monstros poderosos para serem derrotados. eventos aleatórios também, enquanto você está deslizando pelo deserto. Vou falar em missões secundárias e atividades, a maioria vai te entregar algum item interessante, e na maioria você vai querer esses itens, mas nas missões em si não tem uma história cativante. Lembra que eu falei que os NPCs não tem expressão? Pois bem, isso é agravado ainda mais com essas missões, já que a maioria é sobre coletar algum item, ver se NPC XYZ ainda está vivo, procurar alguma informação perdida, estão lá apenas para aumentar as horas do jogo. Mas, de certa forma, são importantes na evolução do seu personagem devido às recompensas. Então você, obrigatoriamente, vai ter que fazer algumas. Ah, o jogo tem um co-op também para até dois jogadores de forma online. Você pode jogar a campanha inteira com seu amigo, esse é um recurso bem interessante, principalmente para um jogo de RPG e lutas grandiosas. Infelizmente, não consegui testar esse recurso, pois eu não tinha ninguém com quem jogar na versão de review, então não conseguirei passar aqui uma experiência real desse modo online do jogo. E a mecânica principal de Atlas Fallen é chamada de Momentum, em português foi traduzida para Ímpeto, e ao preencher a barra azul, você irá causar mais dano aos inimigos e, em contrapartida, irá diminuir sua defesa consideravelmente. Lembrar-se disso será essencial, uma vez que essa barra irá editar o combate, já que há ataques de inimigos que drenam seu ímpeto. E contra esses inimigos, a esquiva e eliminá-los primeiro é a melhor opção. Preencher a barra de ímpeto desbloqueia as habilidades ativas e bônus das Pedras de Essência, que servem como habilidades passivas. Dá para equipar 3 ativas e 8 passivas, ou seja, a possibilidade de builds diferentes é muito grande. Dá para criar builds focadas apenas em dano, em defesa, geração de ímpeto, desaceleração ou builds variadas. Há 3 níveis, Bronze, Prata e Ouro, sendo o último mais difícil de atingir, mas não impossível, uma vez que para desbloquear as passivas é preciso estar com a barra de ímpeto quase cheia. O jogo, inclusive, permite criar até 3 sets de Pedras de Essência diferentes e escolher rapidamente antes das batalhas. E ao chegar a determinados níveis na barra de ímpeto, dá para ativar uma finalização poderosa, chamada de Pulverizar, que causa muito dano ao inimigo. Em contrapartida, ele irá drenar toda a sua barra de azul. Algumas das Pedras de Essência são desbloqueadas através de receitas, com o uso de ingredientes necessários. Outra maneira de obtê-las é ao derrotar monstros em baús e ao concluir missões. Essas Pedras têm níveis e podem também ser melhoradas ao utilizar alguns materiais coletados e pó de essência. As mecânicas implementadas para essa personalização e variedade de builds e poderes em Atlas Fallen ficou fenomenal. E durante o desenrolar do combate, as armas passam por evoluções, crescendo seu tamanho, aumentando seu dano. Infelizmente, temos uma restrição de apenas 3 opções, um machado, chicote ou punhos, que podem ser usados como arma principal e secundária. Elas são vinculadas aos botões X e Y do seu controle. Permanecer limitado a somente duas armas no combate ao longo da jornada pode gerar insatisfação para alguns jogadores. A ausência de oportunidades para comprar ou achar novas opções, como espadas ou escuros, elementos que acrescentariam uma camada de diversidade ao combate, inexiste. Embora, com o decorrer do tempo, dá para se acostumar a essas restrições. O bestiário em Atlas Fallen é, de certa forma, amplo, tem vários inimigos diferentes e também variações mais fortes do mesmo inimigo, que irá proporcionar um desafio maior quando avançamos mais pelas áreas do jogo. Uma mecânica interessante é que durante a batalha, há uma indicação da vida do inimigo para diferentes partes do seu corpo. Algumas amarelas indicam que ao destruir essa primeira, há uma maior chance de drop de itens únicos e raros. Podemos achar também inimigos voadores. As sequências de ação que acontecem toda no ar, tem momentos que você fica ali quase um minuto flutuando, enquanto acerta os inimigos com diversos combos. Bem ao estilo Devil May Cry. E as lutas contra esses inimigos voadores e com o restante também, né, dos inimigos terrestres, é bem elaborada a movimentação e ângulos das câmeras ficaram bem implementadas. E outros monstros podem se esconder debaixo da areia e também há mecânicas diferenciadas de combate, como presença de escudos. E para serem destruídos, antes precisamos eliminar certas partes do monstro. E essa variedade de inimigos, padrões e também dificuldade fazem com que o combate do jogo não seja cansativo. De certa forma, a Atlas Fallen até que veio bem otimizado. A maior parte do jogo dá para ficar acima dos 60fps, mas com várias quedas aleatórias em locais mais movimentados. E isso não é culpa da placa de vídeo ou processador, já que eles não estão sendo utilizados 100%. É um problema da otimização do próprio jogo. Além disso, ele tem presente apenas o FSR 2, então nada de DLSS. Esse é um dos poucos jogos da nova geração que não tem a famigerada compilação de shader. Há duas APIs de renderização, o DirectX 12 e o DirectX 11. Dá para obter maiores taxas de quadro no DirectX 11, onde o jogo usará o Vulkan. Não sentir nenhuma mudança de qualidade gráfica ao testar o DirectX 11 ou 12. Em alguns momentos, e bem raros, o jogo apresenta alguns stutterings, mas nada alarmante. As configurações e opções para alterar a qualidade gráfica e efeitos são bem limitadas. E uma sugestão dos próprios desenvolvedores era jogar a Atlas Fallen no controle. E foi isso que eu fiz toda a gameplay, usei o GamePad. E ele está com uns comandos, uns controles bem simples. É claro, tem a complexidade dos combos, mas isso é adquirido com o tempo de jogo. E um problema que notei é que alguns controles têm um certo delay para abrir os menus. A gameplay funciona tranquilamente, mas quando precisei acessar o mapa do jogo, precisava apertar várias vezes no botão para ele iniciar. Então esse é um problema que notei apenas em determinados controles, principalmente nos modos do Pro Controller do Nintendo Switch. E nas conexões do controle do Xbox ou cabeado, ele estava funcionando bem. Então pode ser algo ligado à API do controlador ou apenas algum bug aí presente na versão de review. E mesmo com todos os problemas e o início de gameplay que vai fazer muitos jogadores droparem, Atlas Fallen tem um potencial principalmente depois das 3 horas de jogo. É aquele game que deve estar jogado sem esperar muito da história e mecânicas inovadoras de exploração. Para ser sincero, iria fazer apenas as primeiras impressões, mas resolvi avançar mais no jogo e quando fui ver, já tinha zerado. As últimas batalhas irão valer a pena gastar suas 15, 20 horas aí de jogatina, sem falar no fator replay que o jogo tem devido a sua quase infinita árvore de habilidades e itens colecionáveis, que andei longe de coletar todos durante essas 15, 20 horas de campanha. Acho que Atlas Fallen está com um preço ok de lançamento. Pior seria se fosse vendido a 250 reais ou 350. Nesse caso seria impossível recomendar. E se forem jogar Atlas Fallen, comente aí a sua experiência com o jogo. Se gostou do vídeo, deixa o like, gostaria de apoiar o canal, que me lembro para possibilitar mais conteúdos como esse. Valeu e boa sorte aí na exploração dos desertos de Atlas.